É fã de panquecas? Então por estes dias devia estar na Rússia a celebrar a Maslenitsa. Durante uma semana e antes que chegue a quaresma e os 48 dias de jejum, comem-se panquecas, até mais não. Esta é uma festa originalmente pagã, que assinala o fim do inverno e o início da primavera. Junta-se farinha, ovos, leite, sal e voilá. É só desfrutar e juntar o acompanhamento que mais gostar. Acompanhar esta tradição estão as bonecas Maslenitsa, que com o passar dos tempos vão sendo esquecidas. Esta semana festiva é uma boa desculpa para se cometerem muitos pecados da gula e comer até cair para o lado. Acompanhar, Acompanhar